O Pedro não pode botar aqui o dedo, hein? O Pedro não pode botar aqui o dedo Mas não é fácil aguentar essa saudade Todo dia, todo dia e manhã Com você na minha cabeça Só tenho um pedido pra fazer Por favor, não me esqueça Boto, mas é o tempo Mas é o caminho Bebo cachaça pra esquecer Tudo que só preciso te ver Mas pra você eu não valho Nada Boto, mas eu solto Mas eu acerto Sua mente de você Sua ausência vale como Quando eu perdido de socorro Todo tempo longe de você Com o padrinho de ti Com o padrinho de você Mas não é fácil aguentar essa saudade Todo dia, todo dia e manhã Com você na minha cabeça Só tenho um pedido pra fazer Por favor, não me esqueça Por favor, não me esqueça Quanto mais eu tento Mais eu falho Bebo cachaça pra esquecer Tudo que preciso de você Mas pra você eu não valho Nada Quanto mais eu sofrer 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 Sou dependente de você Com a sua ordem Te abraço e morro Quanto mais eu sofrer Para